Bom dia amigos, 8 de outubro de 2024, 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 11 lá em Kiev, na Ucrânia, e tivemos poucos ataques de drones Shahid, hoje, quer dizer, tive dois Skander, dois Skander, infelizmente, não foram derrubados, então tivemos aquele balístico que é rápido, quer dizer, de vez em quando, depende de onde tem Patriot, nem em todo lugar tem Patriot ainda, afinal a Ucrânia é o segundo país maior da Europa, então ela é muito grande, é complicado estar em todo lugar, e os ataques foram mais direcionados para Odessa, teve um ucraniano ferido e 4 ou 5 estrangeiros, porque lá é um porto, dos Shahid foram lançados 19 e 18 foram abatidos pela defesa antiaérea, então não houve muito problema. A instalação petrolífera em Feodósia, na Crimea ocupada, aquela que foi atacada ontem, continua a pegar fogo pelo segundo dia, nos dados do FIRMES, aquele satélite da NASA que vê incêndios e marca com o quadradinho vermelho, podem ser observados os incêndios de hoje. Deixa eu aproveitar e falar logo as baixas, eu tenho que ir para o quartel, hoje é reunião, é dia de passar o dia inteiro no quartel, tratando das comemorações do 4 de novembro, que vai ser em 9 de novembro, então nas baixas nós tivemos 1.340 homens, 7 tanques, 30 blindados, 47 sistemas de artilharia, 1 sistema antiaéreo, 43 UAVs e 3 mísseis de cruzeiro. Isso foi o que foi abatido hoje. Teve uma notícia estranha, fizeram essa chargezinha com Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, então o comentário é que a Coreia do Norte rejeitou veementemente acusações da OTAN de fornecer mísseis e munições da Rússia, chamando-as de calúnia e emitindo um alerta de consequências trágicas se a OTAN persistir na sua política hostil. Ameaçar e mentir, pelo visto, é o padrão dessa turma, né? Inclusive do nosso presidente também. Não, o nosso presidente não ameaça, ele somente. Mas vou te contar, narrativas, não adianta o cara dizer que não está fornecendo se toda hora aparece no campo munição vagabunda da Coreia do Norte. Numa declaração do Ministério de Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Pyongyang expressou indignação com a condenação da OTAN à sua cooperação militar com a Rússia, bens como críticas semelhantes ao apoio do Irã a Moscou. Vou te contar. O momento dessas acusações, coincidindo com a visita do secretário-geral da OTAN à Ucrânia, foi interpretado pela Coreia do Norte como um sinal de que a aliança pretende confrontar diretamente a RPDC, República Popular da Coreia. A declaração reitou a posição da Coreia do Norte, ecoando a propaganda russa de que a NATO, e não Moscou, é responsável por instigar a guerra da Ucrânia. Além disso, a Coreia do Norte criticou a expansão da OTAN na região Ásia-Pacífico, alegando que a aliança procura justificar sua existência pós-guerra fria. Pyongyang advertiu que se a OTAN continuar suas ações hostis, responsabilizaria totalmente a aliança por quaisquer consequências trágicas resultantes. Isso marca uma posição firme da Coreia do Norte, destacando as crescentes tensões geopolíticas em torno do apoio militar à Rússia no meio do conflito em curso na Ucrânia. Vamos rodar a vinheta, que senão eu vou ficar fazendo comentários aí. Deixa eu fazer só umzinho. Pessoal, tem gente que tem saudade do meu comentário, fala a verdade. Hoje, graças ao Lulula, é como é chamado o presidente daqui do nosso glorioso e grandioso país, a Riegua, ou a Riegua não faz parte do país. Eu digo Lula porque o nome dele é Luiz Inácio da Silva. Mas, segundo ele, deu uma aula uma vez para o ditador da Venezuela sobre narrativas. Crie uma narrativa qualquer, fique martelando que o povo acaba acreditando e o negócio passa. Então, hoje estamos nas ondas da narrativa. Mas, narrativa não é uma coisa nova inventada pelo doutor Lula. Narrativa vem da dialética comunista, criada em 1917, com a revolta bolchevique ou bolchevista. Vou dar um exemplo. No tempo do Muro de Berlim, nós tínhamos duas Alemanhas, Alemanha comunista e Alemanha ocidental. Vamos chamar assim para o povo entender. Como é que era o nome da Alemanha comunista? República Democrática Alemã. E, de lá para cá, quase todas as coisas comunistas botam no nome a palavra democrática. E todo comunista diz que é democrático. E aí, a palavra democracia, que vem do grego, perde o significado, porque está invertido. A república, que não era comunista na Alemanha, se chamava-se República Federal Alemã. Então, isso chama-se dialética comunista. Você pega a palavra do inimigo, usa, e aí a população que não é muito culta, é curta mesmo, acaba entrando pelo cano. Ah, roda a vinheta. Já falei demais para o meu tamanho hoje. O GUR desativou com sucesso outro navio de guerra russo, o caça-minas da frota do Báltico Alexander Obukov, baseado na cidade de Baltisch, foi danificado durante uma operação especial. Depois que a água entrou no motor, ele passou por reparos caros e complexos. Este é o segundo navio russo desativado pela Ucrânia nos últimos seis meses. É uma mensagem especial de aniversário para alguém que merece. Muito bem, Ucrânia. Este é um drone Chahid, pousado em algum lugar de um campo ucraniano, depois de ter sido derrubado pela guerra eletrônica. Feodósia, Crimeia, ocupada. Desde ontem, os bombeiros ainda não conseguiram apagar o incêndio no terminal petrolífero. A Eslováquia está disposta a fornecer eletricidade à Ucrânia, ajuda militar não letal e está a preparar um pacote de assistência financeira. Embora apoie a adesão da Ucrânia à União Europeia, o país continua cauteloso quanto à adesão à OTAN, mas participará em conferências relacionadas, disse o primeiro-ministro eslováco Fico, durante uma reunião com o Izmirhal em Ushorod. Os soldados ucranianos demonstram unidade e patriotismo cantando o hino nacional antes de serem enviados para a defesa contra as forças russas. É claro que eu tive que tirar o som por causa de direitos autorais. Os combatentes ucranianos empregam uma peça de artilharia escondida para enfrentar as posições russas. E aí, você apoia a Ucrânia? Glória aos heróis. O soldado está disparando um míssil teleguiado antitanque contra um alvo russo na Ucrânia. Bum, acertou. Ah, elas vieram só para dar bom dia. Então, bom dia, amigos. As feras de aço ucranianas avançam carregando a bandeira da liberdade. Essa é a 128 Brigada de Assalto de Montanha. Um tanque M1 Abrams no serviço com a 47 Brigada Mecanizada da Ucrânia. Nossos guerreiros permanecem fortes na defesa de nossa liberdade. Esses aí são soldados do batalhão Donbass. Boa semana a todos. Vamos trabalhar. Essa é a Brigada Bureville. Esse de verde é Rustem Umerov. Ele disse que manteve negociações produtivas com a delegação liderada pelo ministro da defesa dos Países Baixos, Holanda, Ruben Breckelmans. Ele disse, Estou sinceramente grato pela assistência abrangente prestada pelos Países Baixos para a proteção contra a agressão russa. Os F-16, nos nossos céus, são uma prova do apoio inabalável do povo e do governo do reino. Concordamos em reforçar a cooperação no seio da coligação de aviação, incluindo a formação de tripulações e o fornecimento de armas e peças sobressalentes para as aeronaves. Juntamente com a nossa equipe, estamos os parceiros a investir ainda mais na produção de defesa ucraniana. Um soldado russo da 810 Brigada de Infantaria Naval de Guardas reclama que a guerra eletrônica pela qual os soldados, assim como seus pais, arrecadaram dinheiro para comprar foi levada pelos kadirovitas da unidade Armat. Diz-se que os kadirovitas só ficam lá na retaguarda, eles nunca vêm para frente de combate. Alegadamente, esse vídeo foi filmado nas primeiras horas após o ataque da noite passada ao depósito de petróleo em Feudósia na Crimea ocupada. 300 pessoas foram evacuadas, informou a mídia de Moscou. Canal Luiz Mergulhão Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Muito bem. Chegou a hora dos abraços. A Mergulhinha está se vestindo para ir trabalhar, mas deixou um recadinho gravado para vocês. Vocês devem ter visto ela no jardim. Nós temos que correr, eu deixo ela lá no trabalho dela e depois sigo para a Vila Militar. Alguns nomes dos últimos, os primeiros estão todos aqui anotados por ela. Alguns nomes ela não conseguiu por causa do tempo, então a gente se desculpa e fica devendo. Mas, está aqui os abraços que a baixinha conseguiu anotar. Adalberto de Azumino no Japão. É bacana que quando ele diz boa noite, a gente diz bom dia, né? Porque o Japão está do outro lado. Adilson José de Recife, Pernambuco. Adolfo Paulo de Nakala, Moçambique. Ele é artilheiro de canhão Zu, de 23 milímetros antiaéreo. Então, parabéns camarada. Amiro Domingues de Maputo, Moçambique. André do Reino Unido. Antônio Alves de Quixadá, no Ceará. Antônio Roale de Rio Branco, no Acre. Antônio Machado de Portugal. Antônio Raimundo de Maceió, Alagoas. Antônio Saldi de Matambo, Moçambique. Aparecido... Ai, meu olho. Aparecido Araújo de Aparecida, no Rio Grande do Norte. Armando Murchuini, de Moçambique. Augusto Jesus de Oeiras, Portugal. Cândido de Luanda, Angola. Celso de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. Cláudio de Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Coimbra, veterano da FAB, em Pirassununga. Então, um abraço aí ao veterano da FAB. Daniel Barbosa de Coxim, Mato Grosso do Sul. Edmar Nobre de Canoas, Rio Grande do Sul. Elias Fernandes, de Governador Valadares. Primeira vez que eu vejo Governador Valadares. Fábio do Recife, Pernambuco. Família Ranieri, de Juazeiro do Norte, Ceará. Faustino Patrão, de Lobito, Angola. Felício de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Gica de Malange, de Luanda, Angola. Isaura, de Porto, Portugal. Jair, de BH, Minas Gerais. João Alvoeiro, de Alenquer, Portugal. João Batista, de Rio Verde, Goiás. João Batista, de Montes Claros, Minas Gerais também. Não, Montes Claros já vi outros dias. João Monteiro, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Joaquim Silva, de Barcelos, Portugal. João Ivan Matos, de Lilongui, Malaui. Zé Vieiras, de Balença, Piauí. Júlio, de Jacareí, São Paulo. Leonardo, de Lobito, Angola. Leones, de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Luiz, de Duque de Caxias, Estado do Rio. Manuel, de Sete Lagoas. Minas Gerais, Sete Lagoas, que é a primeira vez que eu vejo. Manuel Muchico, de Sacandica, Angola. Manuel Peixoto, de Braga, Portugal. Maurício Cotinho, de Porto, Portugal. Nazaré, minha querida Nazaré Carvalho, de Porto, Portugal. Nelson Domingues, de Luanda, Angola. Neto Congo, de Uigi, Angola. Passarine, de São José do Rio Preto. Paulo Balbino, de Canarança, Bahia. É isso aí, não conheço a cidade. Paulo Jorge, da 12 Companhia de PE de Manaus AM. Então, um abraço aí para o Uma Vez PE, sempre PE. PE quer dizer Polícia do Exército. Paulo Pires, de Curitiba, Paraná. Professor José Filho, de Achichá, do Tocantins. Rafael Matias, do Recife, Pernambuco. Reginaldo Diadeia, Goiás. É trumpetista, hein? Ele toca trumpet. Renilson, de Rondônia. Samuel Pedroso, de Parauapebas, Pará. Soldado Milos, do 26GAC, de Guarapuava, Paraná. Batendo ponto aí todo dia. Sebastião Serqueira, de Sebastião. São Félix, da Araguaia, Mato Grosso. Suzete Francisco, de Luanda, Angola. Tadeu, de Montebelo. Me chamou de Welgas. Welgas. Deve ter me confundido com outro... Não, ele não é barbudo, não. É cabelo preto. Eu tenho cabelo branco. Tony Santos, de Saurino, Angola. Valdemis, de Mongaguá, São Paulo. Vadimiros, de Mindelo, Cabo Verde. Vitalino, de Évora, Portugal. Valdir Carlos, de Belzonte, Minas Gerais. Walter Gérez, de Rivera, Santana, do Livramento, Uruguai. Rivera é fronteira com o Uruguai. Então, um pedaço é Santana, do Livramento. O outro é Rivera. Onde mora o doutor Walter Gérez Zaqueu, de Jaguapitã, Paraná. E Zusa Silva, de Goianésia. Então, tá aí. Estão dados os recados. Estão dados os recados da doutora Mergulhinha. Eu esqueci até de tirar o mapa do fundo. Mas todo mundo sabe que eu leio daqui da Biblioteca. Gente, um abraço grande. Deixa essa bonita imagem aí. Pra gente lembrar. Que todos torcemos pela liberdade da Ucrânia. A Ucrânia luta pela... Não é pela liberdade. Ela luta pela sobrevivência. O pessoal é maldoso. Torcendo pela Rússia. Se a Rússia vence, apenas fica mais rica. Porque vai anexar um território muito grande. que é o segundo maior país da Europa. E muito rico. Com muito minério. Muito... Ah! Saiu agora um navio do porto... Do porto da Rússia. Com 18 mil toneladas de grão. 18 milhões de toneladas de grão. Roubados... Da Crimeia. Roubados da... Da... Da Ucrânia. Então ainda tem isso. Da parte ocupada do Donbass e da Crimeia. Onde tem plantações de grãos. A Rússia se apropriou. E tá usando esse dinheiro. Pra... Manutenção da guerra. Né? Um abraço grande. Não se esqueçam de deixar o... Chama-se... Like da sobrevivência. Né? Like da sobrevivência. Não sei se vocês viram. Quem viu ontem o... O filme de ontem, né? Dia de ontem. Tem nada de mais. O incêndio de Feodósia. Não tem nada de mais. Não botei nem filmes violentos. Não botei nada. Os filmes que eu botei... Foi do pessoal indo... Pra... Pra... Pra linha de frente. Marchando. Não tem nada de mais. Mesmo assim... O Youtube disse que achou uma... Uma violação das diretrizes. Não sei o que. E... Pimba. Me deu mais uma chamada. Ontem. Então hoje... Também procurei o cuidado de não botar morte. Não botar nada. O incêndio é incêndio. Gente... Eu tenho culpa de que tudo na Rússia pega fogo todo o tempo. Então... É isso. Se a Rússia... Perder a guerra... Acontece nada porque ela é grande, rica e poderosa. Mas se a Ucrânia perder a guerra... Ela deixa de existir. Como país. Passa a ser mais um anexo. Mais um puxadinho... Da Rússia. Um bom dia de trabalho a todos. E até amanhã. Deixa eu correr pro quarto. Que era? Falei alguma coisa? Ah... A polícia tá ali na porta. Falei o que errado? A polícia tá ali na porta. Tá fazendo cara feia pra mim. Vou te contar. Todo mundo me persegue. Até amanhã, gente.